Alô Mulheres Briguentas do Brasil Falta o feijão, arroz, o açúcar e a farinha Falta o leite do menino e o tempero da cozinha É que o salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O cabelo da peste porque não me avisou A falta de café e sabão que a gente não comprou Só também acabou e dessa vez eu não sabia O perfume do menino paguei na mercearia O resto da conta é velha por três anos que eu devia É que o salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar O dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O irresponsável não tem nada pra almoçar E a merenda do menino, quem é que vai comprar? Você não cuida de mim, amanhã vou trabalhar Mas também tua cabeça nesse afeto pode usar Vai nascer tanta conta que ninguém pode contar É que o salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar Apenda aí Conceição Como é que é o negócio? He-he O rapaz apronta, Conceição Ainda não quer levar a ponta Diz mulher briguenta O que é que está faltando? Aqui ainda onde? O fim da feira tu ainda fica reclamando Diz mulher briguenta O que é que está faltando? Aqui ainda onde? O fim da feira tu ainda fica reclamando Deixa eu de ser mentirão Só comprou uma tartinha Falta o feijão, o arroz O açúcar e a farinha Falta o leite do menino E o tempero da cozinha Mas o salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar Mas o salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O salário não subiu, nada pode melhorar E o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar Peneira aí, moçada, forrozeira Eu já tô peneirando, meu bichinho O forró aqui tá cheio, cheio de mulher E de frilezinho também É forró maior e você tudo a ver Vai, tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Valeu!